A Universidade Federal de Juiz de Fora organizou, gente, um evento para poder acolher imigrantes refugiados. A ideia é pensar em serviços gratuitos voltados aí para os estrangeiros. E como sempre, a nossa equipe estava lá e te conta tudo agora. Cerca de 224 mil venezuelanos estão refugiados no Brasil. O Alberto é um deles. Ele mora em Juiz de Fora desde 2017. No ano passado, ele entrou para o curso de jornalismo da UFJF e começou um estágio na Diretoria de Relações Internacionais da Universidade. Um projeto de interiorização aqui no Brasil. Juiz de Fora foi a primeira cidade a acolher os imigrantes. Na época, não era nenhum projeto, era uma proposta de projeto para o governo, a interiorização dos venezuelanos. Juiz de Fora abriu as portas e eu acabei chegando aqui. Acho que foi o destino. Depois de quatro anos no Brasil, ele conseguiu trazer parte da família para Juiz de Fora. Eles passaram as festas de fim de ano juntos. É bem tranquilizante, sabe? Porque, ainda que não seja todo mundo, você consegue saber que, por exemplo, eu estou com minha mãe e meu irmão aqui em Juiz de Fora. Que cada vez que você vai, tipo, comer alguma coisa, sabe? Você não está com aquele remordimento. Nossa, eu estou aqui, estou comendo. Minha mãe estará comendo, sabe? Ou meu irmão terá comida na mesa, sabe? Porque na Venezuela, você ganha 3 dólares com 60 centavos, atualmente mensuais, e tipo, um quilo de frango é 4 dólares. Tipo, para se entender mais ou menos que a nossa moeda, o Bolívar, não tem valor. O Alberto já está bem adaptado em Juiz de Fora. Só não se acostumou em viver as quatro estações do ano em um único dia. De Fora é uma cidade que ficou sempre de braços abertos para a gente, tem dado uma boa recepção, sabe? Não tem nada a reclamar dessa cidade. Às vezes a gente reclama do clima, né? Às vezes chove, sai do sol, volta a chover, mas é muito boa, sabe? Muito confortável. Assim como o Alberto, outros imigrantes podem fazer cursos de graduação na UFJF. A instituição abre vagas anuais para estrangeiros. Anualmente a gente já tem um edital de ingresso para refugiados nos nossos cursos de graduação. Geralmente esse edital é lançado todo mês de abril, e aí a gente consulta as coordenações de curso que estão interessadas em receber refugiados, e lança isso no edital aberto ao público para quem quiser, tiver interesse e concorrer. Além disso, para os refugiados que não falam português ou têm alguma dificuldade, querem aperfeiçoar o idioma, a gente tem também turmas de português como língua de acolhimento. Elas acontecem à noite, na faculdade de letras, e elas acompanham o calendário acadêmico. Então, iniciando as aulas em março, a gente continua com essas turmas. A UFJF busca apoio da ONU para ampliar o atendimento aos refugiados. A intenção é oferecer diversos serviços gratuitos para os imigrantes que moram não só em Juiz de Fora, mas também em outras cidades aqui da região. A gente tem a intenção de expandir as nossas ações de apoio aos refugiados por meio da Cátedra Sérgio Vieiro de Mello, que é uma iniciativa do Autocomissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas. A gente pretende construir um projeto consolidado de mais ações de apoio a essa população e pleitear com isso o apoio da ONU via essa Cátedra Sérgio Vieiro de Mello para melhorar a integração dessa população e facilitar a vida deles aqui. Na segunda-feira, a Universidade vai promover um encontro para entender as demandas dos refugiados e pensar em formas de atender as necessidades dos imigrantes. A gente está com um formulário online de pré-evento, então a gente recomenda que quem esteja interessado já preencha o formulário para a gente já ir tendo um contato inicial com o público interessado. Mas se tiver alguma dificuldade de preencher o formulário, não tem problema, pode só aparecer no evento, vai ser segunda-feira, às 4 horas, no Amfiteatro da Reitoria. Só chegar que vai ser muito bem-vindo.